Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, vamos começar a falar sobre um jogador que eu acho que foi o grande destaque da partida ontem Pra mim foi o melhor em campo Eu sei que vai ter gente discordando, tenho certeza que vai ter gente discordando Mas eu tô aqui pra tentar te convencer Eu posso não conseguir, mas se eu revir o jogo Analisei cada toque na bola pra tentar mostrar pra você Que o Matheus Anjos foi sim o destaque do Atlético Contra o Cianorte E que ele ainda tem um potencial de crescimento gigante Vestindo a camisa do Atlético Mas primeiro de tudo eu vou fazer aquele pedido tradicional, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Deixa o like Se você quiser pode se tornar membro do canal também Que vai ajudar muito Comenta no vídeo, deixa a sua opinião Mas eu peço encarecidamente Veja esse vídeo até o final Porque o Campeonato Paranense é um campeonato que não tem a cobertura de análises estatísticas dos principais sites Então como é que a gente tira as estatísticas? A gente revê o jogo e fica contando no papelzinho mesmo O Matheus Anjos chega com uma expectativa interessante nesse Campeonato Paranense Duas temporadas de Série B Uma experiência ali que ele conseguiu adquirir Tanto por Paraná quanto por Botafogo de São Paulo Então é natural que ele tenha mais responsabilidade É natural que você olhe pro campo ali e fale Cara, essa bola vai passar muito pelo Matheus Anjos E passou Eu ouvi algumas críticas falando que ele foi muito discreto no jogo Eu particularmente discordo Mas eu vou começar falando do Matheus no começo Vou botar algumas imagens na tela Alguns prints do jogo Primeiro em questão de posicionamento O Atlético jogou um 3, 4, 3 Com dois jogadores nesse meio campo Sendo interiores Responsáveis pela criação do time Mas eles são responsáveis por uma criação Um pouquinho antes daquela área do tradicional camisa 10 Que entra na área Que finaliza Que fica ali na intermediária Buscando uma oportunidade pra enfiar uma bola Matheus Anjos e Denner Tem a responsabilidade de receber o primeiro passe da zaga A zaga quebra a primeira linha de marcação E a bola chega nesses dois jogadores Pra acelerar, desacelerar Achar um espaço Então os caras ali Provavelmente não vão entrar muito na área Provavelmente não vão ser responsáveis Pela assistência Ou por muitos gols Mas vão ser responsáveis Pela pré-assistência Por botar um lateral no jogo Por conseguir acelerar uma bola Pra um atacante Então eu quero tirar do imaginário de vocês O Matheus Anjos com 5, 6, 7, 8 gols Na disputa do Campeonato Paranaense Ou 5, 6, 7, 8 assistências Mas o grande mérito vai ser se ele der 4, 5, 6 pré-assistências Ele precisa ativar os jogadores Do sistema mais ofensivo Porque só na frente de Matheus E também do Denner naturalmente Você tem Jajé e Reinaldo jogando por dentro Você tem a utilização dos corredores Por Kelvin e Jaderson E além de você ter um centroavante Então você tem naturalmente 5 jogadores Com obrigações mais ofensivas Que Matheus e Denner Porque a gente sempre fala das 3 fases do jogo Defender, criar e atacar Então Matheus é principalmente responsável Por essa fase central aqui Que é a criação Que é o desenvolvimento das jogadas Que é a criatividade Sabe? Ele não vai defender muito Isso é responsabilidade do trio de zague Dos laterais e tudo mais Óbvio Vai ajudar E ele ajudou bastante ontem Foram duas recuperações de bola Pra um jogador que não tem tanta Essa característica É um número interessante E conseguiu ajudar ele na pressão Junto com o Bissoli Era o meio campo que se mais aproximava do ataque Em alguns momentos Pra fazer essa pressão E a gente sabe como é importante a pressão A pressão é um dos conceitos mais modernos do futebol E precisa ser explorada Então você tinha uma combatividade interessante No Matheus desarmando Sofrendo faltas Às vezes até mesmo fazendo faltas Pela falta de cacuete na marcação Mas sendo um cara que colaborava Ajudava muito também na saída de bola É muito interessante a participação do Matheus Na saída de bola Apareceu mais que o Denner Pra colaborar Sabe? Então recebia essa primeira bola E gerava o corpo Às vezes voltava Às vezes tocava pra frente O jogo ontem Tava muito fechado Não tinha muitas possibilidades de espaço Então vi uma atuação muito boa do Matheus Eu vou até abrir aqui uns números Que eu peguei Sobre a quantidade de ações com a bola Às vezes que a bola passou pelo Matheus Anjos Foram 29 vezes, rapaziada Levando em consideração Que ele atuou 48 minutos no primeiro tempo E 9 no segundo 54 minutos 29 vezes É mais de uma participação a cada 2 minutos Então o cara foi bem ativo Foi realmente ali O famoso ritmista Acho que dá pra falar Que o Matheus tem capacidade Pra ser esse ritmista E eu não quero ver o Matheus Se aproximando da área Entrando na área Jogando ali na intermediária Adversária Sendo esse quarto homem de meio campo Eu quero o Matheus exatamente ali Recebendo a bola Conseguindo girar Conseguindo potencializar Os seus companheiros A gente vem falando muito aqui De senso coletivo O Matheus não vai ser o craque do time Mas vai ser aquele cara preponderante Vai ser o Tony Cruz Eu imagino ali Não vai ser o Benzema Não vai ser o Cristiano Ronaldo Mas vai ser o Tony Cruz Uma peça muito importante Com uma capacidade de entendimento Do jogo E dos espaços Ímpar Que colabora No final das contas Se você ver os melhores momentos Você não vai ver muitos lances do Cruz Mas se você perceber ali no estádio A importância do Matheus e do Cruz É muito interessante Obviamente eu não estou comparando Nosso jogador com o alemão Tem dois lances assim Que eu quero provocar vocês No próximo jogo Quando o Atlético fica tocando bola Na defesa Isso aconteceu mais de uma vez O Atlético fica tocando O Matheus fica acompanhando a bola Se a bola está na esquerda O Matheus vai para a esquerda Se a bola vai na direita Para sempre ser uma opção de passe Então isso eu achei muito interessante E também Se vocês estiverem dispostos Para rever o jogo Como eu revi O lado direito Estava muito discreto Quando o Denner Estava sendo esse meia pela direita Quando mudou O Matheus botou mais o Kelvin no jogo O Matheus botou mais o Reinaldo no jogo Que foi ali na reta final Da primeira etapa Então destaco esses dois pontos Assim bem interessantes Mas o que eu quero trazer Um jogador que participou 29 vezes do jogo Não participou pouco Sabe? Lembrando Atuou só 54 minutos Eu até entendi a substituição A entrada do Mingote No lugar do Matheus O Denner tem mais compromisso defensivo Ele queria duas pontas Dois jogadores pelo meio E fazia todo sentido Entendi ali a intenção De afundar a defesa do Cianorte Mas eu vou explicar agora Porque eu acho que o Matheus Tem um grande potencial de crescimento Um grande potencial de crescimento Eu já falei nas últimas lives Nos últimos vídeos Como o Matheus é um jogador Que tem essa capacidade de enfiar a bola De acelerar e desacelerar o jogo Mas pra você ter esse ritmista Esse jogador com capacidade de passe Capacidade de entendimento dos espaços Você precisa ter algo Que é fundamental Cada vez mais no jogo A própria UEFA Que eu acho que é um dos grandes Órgãos organizacionais Do futebol mundial Fala que cada vez mais O futebol deixa de ser um jogo de bola Pra ser um jogo de espaço E o Atlético contra o Cianorte Não teve esse espaço Mas a tendência é que o Atlético Jogando na arena Jogando em estádios melhores Tenha esse espaço Por quê? Porque uma das grandes bases Desse esquema Esse 3-4-3 do Antônio Oliveira É a amplitude É largar o campo É espetar os laterais Jogar com os pontos por dentro E ter esse aproveitamento de Cara, ou vou utilizar o corredor externo Com os meus laterais Indo até a linha de fundo Ou vou utilizar o corredor interno Com os meus pontos Então o Matheus vai ter uma capacidade De ou ativar os pontos Ou ativar os laterais Muito maior Ir com mais espaço Ontem, cara Era campo de futebol amador Campo de futebol universitário Assim Isso dificultou muito o jogo do Atlético E facilitou muito o jogo do Cianorte Então Vejo um potencial muito grande Pro Matheus Acredito que esse estilo de jogo Combine Com as capacidades ali Que ele tem de gerar jogo De ser um cara criativo De ser um cara que potencializa companheiros E como eu falei Eu acho que o posicionamento dele É ele mesmo Qualificando saída de bola É um posicionamento De dando uma cara melhor ali A esse primeiro toque no meio campo A capacidade de uma pré-assistência Então Não vejo como aquele cara dos highlights Mas vejo Com um cara muito útil E não vejo com esse papinho Que Ah, o Matheus Anjos é muito discreto Não Jogou muito bem ontem E Ontem não, né? A gente é ontem E acredito que cada vez mais Vai ser um jogador útil E Pô Acredito que pode sim Ser aproveitado Pelo elenco principal Quero saber a opinião de vocês Sobre o Matheus Anjos Vendo essas imagens Sabendo desses números Entendendo minha explicação Porque acho que Pode mudar um pouquinho A concepção Que vocês tiveram Sobre a atuação Do nosso Camisa 10 Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis, viu? Tchau